O Pleno do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás julgou 38 processos na tarde de quarta-feira, 18 de novembro. Foram apreciados processos das pautas nº 165 e nº 168. O presidente do Tribunal, o conselheiro Joaquim de Castro, conduziu a sessão remota, que teve apenas uma sustentação oral. O advogado Rafael Paniago fez uso da palavra durante o julgamento de processo do município de Jataí. Participaram da sessão virtual os conselheiros Daniel Goulart, Valcenor Brás, Francisco Ramos, Fabrício Mota, Nilo Rezende e Sérgio Cardoso, os conselheiros substitutos Flávio Luna, Maurício Azevedo, Irani Júnior e Vasco Cícero Jambo e o procurador-geral do Ministério Público de Contas José Gustavo Ataíde. Outras informações do Tribunal você tem nas redes sociais e no programa TCM Notícias, veiculado na TV Assembleia. TCM, o Tribunal a serviço da sociedade.